Irmão Que as mãos voltem pra sempre Vem, veja através dos olhos meus A emoção que eu sinto Vem estar aqui Sentir meus corações e a tua luz Abrir-vos para sempre É o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Irmão, serás o teu irmão na mesma fé Se aceitar isso a Jesus de Nazaré Se com amor querer seguir ao Salvador Será de novo pra sempre Será sempre o coração do nosso Pai Pegueu Jesus, seu sangue Tu te derramou Mas ressuscitou pra se regrim Você hoje está longe Muito longe, sim Muito longe, sim Mas por te amar, sim Você hoje está longe, sim Você hoje está longe, sim E o meu coração de amor Amigos para sempre Amigos para sempre Irmão, serás o meu irmão na mesma fé Se aceitar isso a Jesus de Nazaré Se com amor, serás o meu irmão na mesma coisa Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Irmão, serás o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Irmão, serás o meu irmão na mesma fé Se aceitar isso a Jesus de Nazaré Se com amor querer seguir ao Salvador Serás irmão pra sempre Eu ouvi palavras Diz das com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal Eu percebi Disse em pedaço que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa A sua vida abençoa Abençoa Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa Abençoa Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Amizade é tudo Essa é dos amigos Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Lá a amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito igual Vai lá meu irmão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Nada vai A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É ter alguém pra contar É feito irmão Pra todos os amigos Pra todos os irmãos Amizade é tudo É, 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 é Obrigado, filho, obrigado Obrigado, gente, moleque E lá vem ela pedalando Sua magrela com o sortinho atoladinho Olha o corpo dessa menina Jeito fogoso com o olhar malicioso Deixa todo mundo doido Com minha bike eu vou pra cima E lá vem ela pedalando Sua magrela com o sortinho atoladinho Olha o corpo dessa menina Jeito fogoso com o olhar malicioso Deixa todo mundo doido Com minha bike eu vou pra cima Na minha casa tem dois carros Na garagem Mas é com a bicicleta Que eu saio pra caçar Eu sou solteiro E não uso do dinheiro Na humildade de magrela Eu saio pra paquerar E eu pedalo, pedalo, pedalo Pedalo, pedalo, pedalo E vou atrás dessa menina E eu pedalo, pedalo, pedalo Pedalo, pedalo, pedalo E não gasto com gasolina E eu pedalo, pedalo, pedalo Pedalo, pedalo, pedalo E vou atrás dessa menina E eu pedalo, pedalo, pedalo Pedalo, pedalo, pedalo E não gasto com gasolina E lá vem ela pedalando, sua magrela com um saltinho atoladinho Olha o corpo dessa menina, jeito fodoso, com um olhar malicioso Deixa todo mundo doido, com minha bike eu vou pra cima E lá vem ela pedalando, sua magrela com um saltinho atoladinho Olha o corpo dessa menina, jeito fodoso, com um olhar malicioso Deixa todo mundo doido, com minha bike eu vou pra cima Na minha casa tem dois carros na garagem, mas eu tô com uma bicicleta que eu saio pra caçar Eu sou solteiro e não uso do dinheiro, com vontade de magrela eu saio pra paquear E eu pedalo, 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 pedalo e vou atrás dessa felina E eu pedalo, 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 pedalo e não gasto com gasolina E eu pedalo, 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 pedalo e vou atrás dessa felina E eu pedalo, 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 pedalo e não gasto com gasolina E eu pedalo, 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 e vou atrás dessa pelina E eu pedalo, 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 e não gasto com gasolina E eu pedalo, 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 e vou atrás dessa pelina E eu pedalo, pedalo, pedalo Obrigado.